Música Elivelton Bruno dos Santos Ferreira, o vulgo parreco, morreu após troca de tiros com a polícia militar no município de Viseu, região nordeste do Pará. Os policiais militares receberam informações dando conta de que dois homens suspeitos de envolvimento na morte do sargento da reserva Juscelino Cardoso Cipeda, morto na ilha de Mosqueiro, distrito de Belém. A polícia militar foi até o local. Um dos suspeitos conseguiu fugir do local e ele foi identificado como Rafael Lima de Abrir. Já o outro não teve a mesma sorte. Como explica, o major Jandir contou como a ação aconteceu. A polícia militar do estado do Pará está realizando operações em todo o estado com o intuito de combater as ações do crime organizado, as facções. Ultimamente ocorreram vários ataques a agentes da segurança pública, entre eles policiais penais, policiais militares, policiais civis e guardas municipais. E a resposta do estado é justamente combater essas ações, colocar na prisão as pessoas que são envolvidas e o estado todo está empenhado. Segundo o major, ele recebeu informações de que os criminosos estariam vindo para Viseu. Nós recebemos a informação que dois homens haviam chegado aqui ao município de Viseu, sendo oriundo de Mosqueiro, onde esses dois homens são acusados de homicídio contra o sargento Cepeda, ocorrido lá no município em Mosqueiro. Portanto, mediante a informação que recebemos, nós montamos um planejamento, montamos a diligência, saindo daqui da sede de Viseu, por volta de 3 da manhã, de madrugada, deslocamos duas horas de viagem pela estrada e fizemos o demático de curso a pé, para não despertar aí com o barulho da viatura. Então, nós fizemos o cerco na residência informada, porém, os dois elementos conseguiram fugir pelo quintal da residência, era por volta de 6 da manhã, logo no amanhecer do dia, e um deles conseguiu montar na moto e conseguiu fugir embrunhando pelo mato. E nós conseguimos fazer o cerco no outro nacional que estava no mato, escondido. Ele efetou o disparo contra a guarnição da Polícia Militar e, para cessar a injusta agressão, foi necessário utilizar de um disparo para poder neutralizar aquela ação contra a guarnição da Polícia Militar. Então, o resultado desta operação, um nacional de nome de Velton, ele foi alvejado, foi socorrido para a unidade de pronto atendimento, porém, já chegou sem vida, conforme o atestado da médica de plantão. Já o outro envolvido, o Rafael Lima, ele conseguiu evadir-se, porém, estamos ainda na diligência atrás para tentar capturar o mesmo. Depois de fugir para a região de Mata, os criminosos trocou tiro com a PM e foi alvejado. Uma espingarda garruxa com duas munições intactas, utilizadas para tentar contra a vida dos policiais, foi apreendida e apresentada na Delegacia de Polícia Civil, na Sentinela do Gurupi. O Major ainda falou sobre um outro elemento que foi preso e teria envolvimento no crime que tirou a vida do sargento Nonato em Marituba. Pelo menos cinco criminosos estariam envolvidos diretamente na execução do PM, onde dois suspeitos morreram após troca de tiros com os policiais em Mosqueiro. Com a morte do terceiro envolvido, agora restam dois para a polícia localizar. Gostamos de esclarecer aqui a prisão ocorrida na última semana, no meio da semana, do nacional do nome Jefferson. Esse cidadão estava também envolvido. Ele confessou o crime contra o sargento Nonato, lá naquele conjunto residencial em Marituba. Então ele veio fugido de Marituba para Viseu, já que ele tem familiares aqui no município. Ele iria acordar amanhecer o dia para ele poder atravessar de lanche até o estado do Maranhão. Naquela mesma noite nós conseguimos revisar a prisão do mesmo e ele confessou, já que está à disposição da justiça, para que possa ser julgado e pagar pelo crime que cometeu contra o agente da Segurança Pública. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho